Bom dia, meninas! Eu acabei de acordar e lavei meu rosto, passei o creme do Nadinola e resolvi fazer esse comentário sobre esse produto, que eu tenho usado já há quase um mês e eu senti uma diferença enorme na minha pele. Eu tenho uma pele cheia de manchas escuras, eu nasci com sarda, tá vendo? Eu tenho natural sardas na minha pele e já tem um mês que eu estou usando esse produto, chama Nadinola. Eu comprei no Walmart, não, na CVS, mas tem também no Walmart pela metade do preço, aqui nos Estados Unidos, tá vendo? Essa é a caixinha dele, é um novo que eu tenho também. Tá vendo? Nem cheguei a usar todo ele, já senti a diferença. Esse eu uso durante o dia, corto, lavo meu rosto e passo esse creme. Depois, na hora que a pele está seca, tá vendo? Passei, não passei protetor só ainda. A hora que a pele absorveu o produto, vou passando até absorver no pescoço também. Aí eu vou e passo para o creme do Dr. Solar. Esse aqui eu uso para dormir, meu dermatologista é quem me recomendou. E você pode comprar sem receita médica. Aqui nos Estados Unidos tudo tem que ter receita. Ele tem retinol. Aqui embaixo você vai ver, olha, é para a noite. Tá vendo? Night. Esse aqui é a caixa dele, melhor. Espero que eles consigam ver a caixa. Ele é para a noite, tá vendo? Ele tem retinol. É para a noite. Rapid Wrinkle Repair. É para tirar... É um moisturizer. É um creme hidratante para tirar a ruga. Para usar a noite com retinol. Então, eu tenho gostado bastante. Quando eu dava um sorriso, aqui dava uma marca. Quando eu sorria, parecia uma marca aqui. Uma marca ao lado dos meus lábios. E subiu bastante. Como vocês podem perceber, subiu bastante. Tá bom? E é isso aí. Espero que tenha gostado. Não use se a sua pele estiver ferida. E se você ver que está sentindo muito desconforto, você para de usar. Mas, geralmente, no terceiro dia, você vai sentir sua pele escamando, soltando. Isso é comum quando você estiver usando esse creme. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Faça um teste. Se você sentir que não está dando certo, pare de usar. E se perceber que está gostando, passe para frente. E se perceber que está gostando, passe para frente.